Em Goiás, uma descarga elétrica provocada por um raio matou um agricultor que falava ao celular. Eric Henrique Oliveira, 18 anos, era lavrador. Ele comemorava o Natal com a esposa e o filho numa chácara de parentes em Bonfinópolis, a 33 quilômetros de Goiânia. Segundo a família, Eric falava com uma tia no celular que estava sendo carregado na tomada quando recebeu a descarga elétrica provocada por um raio. Eric teve uma parada cardíaca. A mãe do jovem não estava na festa. Ela disse que o filho demorou a receber socorro. Eu procurei, liguei para o hospital de Bonfinópolis, não quis prestar socorro, disse que a ambulância não podia sair lá para ir buscar ele. Aí eles ligaram para minha irmã que mora aqui no Novo Mundo, que eles foram lá e prestaram socorro para ele. O corpo de bombeiros alerta que não há perigo em se falar ao celular ou no telefone sem fio. O problema surge a partir do momento que os aparelhos estão ligados na tomada. É um risco muito grande que a pessoa tem de levar um choque ou de receber uma descarga elétrica suficiente para matar. Vale lembrar que o Brasil é o país do mundo com maior incidência de raios. São 60 milhões por ano e pelo menos 100 brasileiros morrem anualmente por causa de choques provocados pelos raios. A região centro-oeste é uma das regiões brasileiras que mais tem a incidência de raios. Por isso que nós fazemos esse alerta para a população.